Você prova a perceber que a gente fala uma linguagem totalmente nossa que não dá pra entender? Langanha, Kiki, Latumia, rato, solta, solta… Mano, o Lucas, acho que… É. Ai, ai. Big, big bom, big, big bill. Alguém vai ficar sem receber no Brasil. E é nóis saindo louca, e eu com um monte de langanha. Tô levando… Nossa, deixa eu te falar, você veio com aquilo? Amiga, é três tipos de chapéu de cowboy, por falta de um, três. E você vai vender? Eu tô achando que você vai vender lá fora, esse chapéu, bolo. Acabei de sair de Barretos. Eu e o Lucas, a gente tá aqui na sala esperando, naquela sala VIP. E aí, a gente descobriu, ó, área reservada. Diz que o povo da seleção tá chegando. E a gente, como boas marias chuteiras, estamos aqui esperando na boca. Pra não dar tempo deles sem chegar, né, já colar neles. A gente tá na grade, a gente tá literalmente na grade aqui, ó. Tá vendo que tá área reservada? Diz que o povo da seleção tá chegando. E nós já vai pra cima de jogador. Rafaela, amiga. Amiga, sempre… Nunca é uma saída de casa, é uma saída. É sempre pra fechar negócio. Eu não gosto de champanhe, mas essa arquita docinha. Sabe aquele gosto de sidra? Já quero subir no avião louquinha. Like a Naples of the Table. Rafaela. Eu fui inventar antes de passar aquele desalto bronzeador. Esqueci de passar numa mão. Eu tô com cheiro de cocó. Sabe o que que é cheiro de cocó? Sabe o que é cheiro de galinha? Cocó, não cocô. Cocó. Cheiro de cocó, cheiro de galinha. Não sei, galinha tem cheiro? Ai, que cheiro que tua mãe tem? Vocês sabem que eu adoro tomar um banho no aeroporto, né? E olha o que eu trouxe aqui, ó. Rafaela. Amiga, se eu for tomar banho… Não vou banho no meu cabelo, você é louca? Fui escovar ontem. Achei que você ia usar isso agora. Ó, sempre prevenida. Sempre muito feia. E você vai pedir, tá? Que eu dou mais uma. Não vou, eu lavo cabelo. Ai, você até vai. Você não lava cabelo, não? Você tem caspers. Vou mostrar pra vocês meu look. Rafaela, onde tá? Rafaela? Ela vai desfilar, gente. Ela vai desfilar. Que vergonha, que vergonha. Por que você veio pelo mesmo lado que você com sua cabeça de bico, ó? É com o Jackson. Não, amiga, essa skin tá chica. Delícia, né, Lu? Do jeito que você adora, né? Vamos fazer piquenique? Já tá fazendo? Já estamos fazendo? Delicinha, do jeito que a gente ama. Saladinha aqui, ó. Uns tipos de hamburguerzinho, frios. Acho que isso aqui é sopa. E tem uns doces aqui, ó. E umas frutas. Ai, fiquei com vergonha. Poxa, gente, eu achava que o mascote chamava tigrinho. Mas é ginga. Tigrinho é casa de aposta. Ai, olha quem chegou. O povo da seleção tá chegando, meu amor. Eita! Ai, eu adoro uma festinha da uva. Já comei minha bancada aqui de skincare. Quer me ver feia? Vocês abrem stories. Ó, comprei uns creminha ali. Lu, como sempre, muita interação. Vamos jantar, Fli e Flam? Ah, vamos jantar. Já estamos aqui, né? Vocês vão na bosta. Abra os dedos. Coxa, coxa sobre coxa. É porque tem um pouco de isso por enquanto, né? Eu acho chique a musiquinha que tá tocando. Ai, vem um cardápio. O que nós vamos pegar, Lucas? Coxa sobre coxa. Você viu que tem coxa? Você viu que tem vinho, né? Será que a gente tem uma tacinha pra dar um shine? Eu quero que você comece a vomitar, tá? No meio do voo. Você é doida? Eu já quero uma langanha dessa. Como de lei, nem o amor. Skincare da boneca. Eu comprei esse aqui no Dutch Free. Eu tinha esquecido os meus. Álcool. Você vai querer fazer, Lucas? Se não quer. Ó, esse aqui é pra acne. Esse aqui é pra área dos olhos. É só passar a luz inteira? É pra passar... Onde tem espinha? Resumindo, na tua cara inteira. Nossa, foi real. É um creme na área dos olhos, né? É só passar na espinha? É pra passar onde tem espinha. Nessa langanhona tua de lata, de cara. Graças a Deus, aqui a gente tem muito amor. Muita conexão com o outro. Graças a Deus, gente. E muito respeito. Vou apertar a boca também. Vocês podem... Quer creme de olho também? Quero. Depois você vai ajudar a apagar, tá? Você vai entrar na meia-agem. Não, 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 não. É só passar a envolta dor aqui? Dá um pump na sua mão. Um pump? Um pump é um aplica... Aplica uma vez. Isso. Aí você pega e passa na região do olho. Acho que eu vou dar dois pumps. Um ficou muito pouco. Ah, a gente vai dividir depois, né? Rafaela, você cobra que eu sei, tá? Você que me ofereceu. Eu tenho um bom coração. Vamos ver o que que tem de recebidos. Recebidos pago, né? Vamos ver o que que tem as langanhas. O que que tem aqui dentro? Ó, sempre tem uma necessarizinha. E aí de dentro, deixa eu ver, será que tem? Meias. Tapa olho. Pente que eu já mei. Batom. Uma langanhinha da Azul. Mais langanha de papel. Negócio de ouvido. E mais uma langanhinha. Basta! E uma chabuia. Tem limite, viu, Lucas? É um prato por pessoa, tá? É só rodízio. Moça, fala que não é rodízio. Se deixar, ele começa a descer, viu? Ai, gente. Tá bom, amor. Chegamos em Lisboa. A nossa langanhas chegou junto. E aqui você tem que cuidar com a linguinha, viu, amor? Que o povo fala português. Eu esqueci já, tá? O Lucas já chama aqui numa lojinha de budiganga. Já viemos comprar umas langanhas aqui. Olha isso aqui. A gente ia comprar um óculos lá, mas tava 10 euros uma langanhinha. Tem que levar tudo como, tipo assim, 10 reais, entendeu? Vou, Luan. Na hora que chega a fatura, eu vou falar pra você. Ah, então, eu levei como 10 reais? Deixa eu sair louca. Vocês acabaram de chegar no quartinho delas em Ibiza. A gente tá louca para dar meu culo. Amiga, a gente pode começar com a gente tá em Ibiza. O quê? Não é espanhol, minha amore? É espanhol? É espanhol? É espanhol? É espanhol? Onde a gente tá? Olha a vista. Olá, minha amiga. Estamos sorteiras muito calientes. Sim. Agora que vai dar nosso cozido. Bom, esse vai ser nosso quartinho nos próximos dias. Acabou a turra? Acabou a turra? Sabe o quê? Pronto de meu dedo. É bom ser. Eu não tô acreditando que eu vou ter que ver Luguedes cagar. Ah, tá. Tem porta, ó. Eu também achei que era perto. Nossa, eu ia passar mal, bicha. Eu ia querer fazer muito. Porque eu ia pegar de volta toda a intimidade que eu te dei. Ó, as brasileiras já começou a empurrar móvel. Olha lá a turmia que já ficou o guardo. Quebra. Quebra uma poltrona se você for homem. Meu Deus do céu. Bom, gente, a turra foi essa. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, curte também. Vou tomar um banho e dormir. Que eu tô podre. Gente, nem acredito que eu tô tomando um banho. Pra arrancar a churumela. Não, o Lucas queria. A gente vai sair louca pra rua, falei, miga. Vai indo. Ô, bicha, não dá pra também chupar cana e assoviar. Vou descansar um pouco pra noite. Eu tô play. Bicha, eu vou atrás de um cofete. Agora eu não bebi meu café. Eu não acordo de verdade. Ai, meu Deus. Olha o jeito que eu tô... A langanheira que eu tô descendo. A boneca conseguiu o café dela. Agora, bebê. Solta, solta. Se eu falar pra vocês que agora são nove da noite e olha o sol que tá... Não dá muito pra ver muito. Nossa, a gente tá com um freio de luz. Senhor, necessita fazer check-out? Bom dia, minha amor. Vá lá. Álvaro, levanta. Não se dorme em euro. Hum, que que era esse? Álvaro, levanta. Agora agir. Seja piranha. Ó, falei pra vocês que tava dia. Eu tô aposentada. Álvaro, a gente tem foto pra fazer. Hoje vai fazer várias coisas. É nove horas da noite, na frela. Você viu esse sol aqui? Ah, já vai acabar. Aqui não é Brasil, não. O sol aqui é... O sol aqui desce de meia-noite. Tem aqui. Acho que vai ter você. A moça não entende lá, que ele tá... Eu também não entendo nada que eu falei. Tem toalha aqui, Álvaro. Se eu achar, vou começar a jogar pra cima. Vou começar a arrebeitar com tudo. Não tem, amiga. Tem, Álvaro. Não tem. Acorda, bicha. Acorda que ela tá chegando. Nem vem, meu amor. Já já tá vindo, ela nem fui também. Ela vai vir hoje. Será que você vai ser montada hoje? Amanhã, eu quero me montar. Ai, amiga, vai indo na frente. Não tem que eu vim agora. Não tem que eu... Tava depilando? Vai lá, Ila. Depila esse gorila. Ai, olha tua bunda, rapaz. Antes de falar de mim. Gente, como é que a gente vai se apagar desse meio... Amiga, não sei. Eu vou depilar amanhã, gente. Você vai me ajudar. Mas eu fico, porque você não vai passar o laser aqui também. Miga, depilar tudo, você vai fazer no laser. Eu sou homem! Ai, Bio. Eu vou passar muito fome depois. Essa? Caco de vidro. Coloca um pouquinho de caco de vidro. Hoje não teve entrega. As entregas que teve, tá no vídeo. Já vai lá curtir, comentar, irmão de vocês. Gente, eu acho que é a terceira vez que o Lucas caga. Eu tava fazendo xixi! Jantar, mas não teve muita langanhação, não. Ai, mas ela chamou macho. Não, macho até tinha, né? Mas é comer, cagou. Olha o que eu trouxe aqui, que não pode faltar. Aham, o que é isso? Chucadeira, meu amor. E também camisinha, né? Que a gente também, né? Fedor, Rafael. Uai? Fedor é cagar, igual você. Uou! Graças a Deus, muito amor envolvido. O Álvaro foi dormir lá. Amanhã... Por que a gente não sai hoje? Porque amanhã que é o dia do Kiki, que é show da Kiki. Aí nós vamos dormir cedo. Amanhã que é o Kiki, que é show da Kiki. E a gente quer... Lucas, dai. Vou colar essas estrelinhas na cara. Que é pra tirar a espinha. Eu falei, tá já pode preparar a Via Láctea. Nossa! Eu tô muito louca. Você viu o que é isso aqui, Lucas? O povo tá chorando com a menina casal, tá? Tinha aqui pra comprar aqui no quarto. Brincadeirinhas de casal. É? Quer brincar? A gente pode brincar amanhã. Quer brincar? Tchão esconde. Você esconde lá no meio da praia e depois você volta. O que fazer aqui? Vamos lá. Vamos brincar aí. Eu vou sair o Álvaro. Tá louca, bicha. Aqui, ó. Depois colocar preservativo e comer o rabo do amigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação.